Paulo não é padre e Pedro não é professor. Paulo é padre ou Péricles é pedreiro. Se Paulinha é professor, então Pedrito é paisagista. Se Pedrito não é paisagista, então Péricles não é pedreiro. Desse modo, pode-se concluir que... Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, você que está estudando para a Polícia Civil São Paulo, ou até que esteja estudando qualquer outro assunto de raciocínio lógico, esteja estudando para raciocínio lógico, outro concurso, você tem que prestar atenção no quê? Esse tipo de questão, você tem os conectivos, aqui estão eles. O primeiro é o E, o segundo é o O, o terceiro é o C, então, e o quarto também é o C, então, são os conectivos. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que separá-los. Eu vou botar aqui ao lado o que dá para a gente fazer. Paulo não é padre. Gente, quando tiver não, a gente vai botar um tio, porque o tio, no raciocínio lógico, ele representa a negação. Então, Paulo não é padre. Não, Paulo. E Pedro não é professor. Vou botar não, Pedro. Tudo bem? Aí depois a gente faz a associação lá em cima. Tudo bem aí? Tranquilo? Paulo é padre, eu vou botar Paulo, vou botar mais para baixo. Paulo, ou Péricles é pedreiro, então, vou botar Péricles. Périclão, periclão é o que fala. Vamos lá. Se Paulinha é professora, então, Paulinha. Então, ó, então, eu vou botar a seta. A seta, essa setinha, representa o centão, tá? Quem não sabe, é o centão. Paulinha. Pedrita é paisagista. Então, aqui vai ficar pedrita. Tá legal? Se pedrita não é paisagista, o que a gente combinou? Quando tem um não, bota um tio, né? Pedrita não é paisagista? Pedrita não é pedrita. Então, Péricles não é pedreiro, não Péricles. Show de bola. Aí, eu tenho que resolver. Depois que eu faço isso, eu separo aqui os conectivos. Eu já tinha separado lá em cima, só que eu trouxe para cá para eu poder resolver. Correto ou não? Após isso, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que assumir que tudo é verdade, tá? Vocês vão assumir sempre que tudo é verdade, ok? Vocês vão assumir sempre que tudo é verdade. Após isso, assuma sempre que tudo é verdade, ok? E aí, galera, depois que você assume que tudo é verdade, o que você tem que fazer, gente? Geralmente, nessas questões, tem uma proposição simples, ou seja, uma frase que está sozinha, sem conectivo. Não é o caso dessa. Aí, geralmente, tem o E. Quando tem o E, aí a gente mata. Mas, Renato, e quando não tiver uma proposição simples e não tiver o E? Aí, lá no nosso curso, passo a passo, intensivão, a gente aprende. Vem para cá. O E, galera, como é que é o E? O E, tudo V... Dá V, não é isso? Tem que ter a tabuada lógica na mente. Como é que a tabuada do E? Para dar a verdade, tem que ser tudo verdade. Então, no E, tudo V, dá V, correto ou não? No E, o que acontece? Tudo V, dá V. Choribola? Então, já sei que esses dois são verdade. Agora, eu começo a diversão aqui comigo, tudo bem? Não, Paulo, é verdade. Aqui está Paulo. Opa, preto não. Vou botar azul, né? Para acompanhar. Não, Paulo, é verdade. Aqui está Paulo. Então, Paulo é falso. Tudo bem? Não, Paulo, é verdade. Então, Paulo é falso. Agora, respira fundo, porque trocou o conectivo. Qual é o conectivo que está ali? O O, correto? O O. E aí, você tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. O O, a tabuada lógica dele, diz que tudo F dá F. Tudo bem? O O diz tudo F dá F. Então, se aqui é falso, aqui não pode ser falso. Renato, não entendi por que ali não pode ser falso. Gente, o O, a tabuada dele diz que tudo falso dá falso. O resultado desse O é verdadeiro. Então, quando eu tenho O nessas questões, não pode ser tudo falso. Então, se ali é falso, aqui é verdadeiro. Péricles é o quê, galera? Verdadeiro. Show de bola aí? Ficou claro para todo mundo? Agora, vamos lá. Achei aqui, Péricles. Onde tem Péricles? Aqui embaixo, ó. Péricles é verdadeiro. Não, Péricles é falso. Ué, Renato, por quê? Gente, a negação, ela muda o valor. Então, se Péricles é pedreiro, é verdadeiro, Péricles não é pedreiro, é falso. Tudo bem? Agora, o C, então, você que está estudando, galera, você que está estudando aí com a gente, manda aí no bate-papo para a gente tocar a ideia. Vamos começar a interagir. Manda aí no bate-papo. O C, então, nesse tipo de questão que dá verdade, o que não podemos ter no C, então? Então, joga aí, vai. Vou ver aqui. VF não pode. Isso aí. Vera Ficha é feia. Vera Ficha, VF. Vera Ficha, Vera Ficha. Sensacional, galera. A galera já está afiada. Não pode ter Vera Ficha. Então, olha só. Quando é o C, então, você, em hipótese alguma, pode ter Vera Ficha. Por quê? A tabuada é uma brincadeira, uma setinha que a gente ensina para vocês decorarem. A tabuada do C, então, diz que só é falso quando tem a Vera Ficha. O que é a Vera Ficha? V e F. Aí, você lembra. Vera Ficha é falsa. É uma setinha. Então, como o resultado é verdadeiro, em hipótese alguma, pode ter a Vera Ficha nessas questões. Então, se aqui é falso, aqui não pode ser verdadeiro. Aqui tem que ser falso também. Então, eu sei que não pedrita é falso. Tudo bem? Está aí? Tranquilo, né? Não pedrita é falso. Logo, pedrita é verdadeiro. Show? Agora, vamos lá. Vamos analisar isso aqui, galera. O C, então. Tabuada do C, então, acabamos de ver. Vera Ficha é falsa. E nessas questões, especificamente, como o resultado já é verdadeiro, não pode ter a Vera Ficha, correto? Gente, aqui atrás está verdadeiro. Algum dia vai ter a Vera Ficha? Não. Então, o resultado já está certo. Você, Paulinha, aqui, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Você nunca vai conseguir saber sobre a Paulinha, porque vai poder ser verdadeiro ou vai poder ser falso, porque o resultado já está certo. Para você conseguir saber exatamente sobre a Paulinha, teriam que ter mais informações. Está legal? Show de bola? Sensacional, né? Agora que eu sei todo mundo, eu posso parar e responder. Vamos lá? Primeiro, vamos ver. Paulo é padre. Paulo não é padre. Verdadeiro. Está fora, porque aqui tem o E. Um errado já está errado. B. Pericles é pedreiro. Opa! Pericles é pedreiro. Verdadeiro. E Pedrito é paisagista. Pedrito é paisagista. Verdadeiro. Opa! Gabarito, letra B de bola. Marca o Vzinho da vitória. Então, quebramos aí a nossa primeira questão nesse aulão. Então, vamos lá.